Em tempo de guerra, os vistos gold e os passaportes dourados estão na mira dos eurodeputados. Esta quarta-feira votaram a favor de um relatório de iniciativa parlamentar exigindo o fim dos passaportes dourados a cidadãos de países terceiros e regras muito claras para os vistos gold. O objetivo é impedir oligarcas russos de fugir às sanções europeias. Na prática, os chamados passaportes dourados deverão ser progressivamente eliminados até 2025. Os eurodeputados também querem apertar as regras em matéria de residência. Atraem-se personagens muito obscuras, negócios obscuros. Vimos que há muitos oligarcas russos, por exemplo, que compraram cidadania ou residência na União Europeia. No passado, houve criminosos de guerra ou até mesmo toda a família real saudita que em algum momento adquiriu a cidadania que foi revogada. Por isso, não se trata de investimentos legítimos na economia do bloco. Os passaportes dourados e os vistos gold foram amplamente usados por países como Malta, Chipre, Bulgária, Grécia e Portugal. Malta decidiu suspender temporariamente os passaportes dourados para russos e bielorussos. Pelo menos 130 mil pessoas conseguiram obter os estratégicos passaportes da União Europeia, o que representa receitas de mais de 20 mil milhões de euros para os países que os ofereceram. Será difícil revogar cidadanias, mas não impossível. Há casos, como em Chipre e Malta, em que nem todas as informações foram dadas ao longo do processo de candidatura. E sejamos francos, se olharmos para a origem das pessoas, os principais grupos são russos e chineses. O que significa que temos de confiar na Rússia e na China para nos fornecer informações básicas sobre oligarcas próximos a Putin. Quão confiável é essa informação? Bruxelas prepara-se em breve para emitir recomendações aos Estados-membros sobre as concessões de residência e de cidadania.